Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo de futebol 24, vou girar aqui na box de destaque da semana, vamos aqui agora para o giro, indo aqui agora para o giro, foi para a carta abertura, vamos ver que rodou que vem aqui agora, indo aqui para a carta abertura, vamos lá, ver que rodou que vem aqui, indo aqui, vamos lá, indo aqui, vamos ver aqui, para que liga que vai ir, foi para a liga da Espanha, camisa número 7 do Real Madrid, e é o Vinícius Júnior, está chegando para o time, o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, terminando aqui agora a contratação do jogador Vinícius Júnior, e agora conferir aqui a ficha do jogador Vinícius Júnior, vamos aqui dentro do jogador, então aqui, o estilo de jogo, artilheiro, jogo de MLE, ponta esquerda e centroavante, o Vinícius Júnior, e agora conferir aqui a ficha do jogador Vinícius Júnior, vamos aqui agora, direto ofensivo 88, controle de bola 87, drible 90, construção firme 84, passe rasteiro 78, finalização 90, cruva 77, e agora aqui a velocidade 89, aceleração 94, força do chute 82, equilíbrio 80, resistência 82, essa é a ficha do jogador Vinícius Júnior, e agora conferir aqui as habilidades do jogador Vinícius Júnior, vamos aqui agora, pedralada simples, toque duplo, elástico, chapéu, controle com a sola, chute acidente, finalização cobrática, chute de primeira, passe em profundidade, especialista em pionte, essas habilidades do jogador Vinícius Júnior, voltando aqui agora, voltando aqui, e aí, que foi o jogo que você conseguiu, hein, deixe os comentários, esse foi o vídeo, obrigado a todos que vêm ouvir aqui, obrigado a todos que estão inscritos no canal, gostou do conteúdo, não é inscrito, inscreve no canal, deixa o like, é nó, até o próximo vídeo, fui!